Quem é o tal do Bill que todo mundo não para de falar? Bora Bill! Bill é esse cara aqui, técnico de um time amador do interior do Ceará. E ele ficou famoso por conta das narrações da TV Sem Futuro, que cobre o Campeonato Amador. Toda hora o narrador mexe com ele, que acompanha o jogo focado. Bora Bill! E até com a família. Bora filho do Bill! O negócio tomou uma proporção gigantesca e ele virou meme da noite pro dia. A internet tá literalmente assim. Criaram figurinha legend do Bill? E você sabe o que Dom Pedro gritou às margens do rio Ipiranga em 7 de setembro de 1822? É óbvio! Bora Bill! Confere aí então o vídeo que viralizou. Bora Bill! Bora Bill! Bora filho do Bill! Aqui o filho do Bill, ali a mulher do Bill. E aqui o Bill, bora!